e bom dia bom dia um pouquinho atrasada porque criança tem dessas né somos eu e Maria Guilhermina aqui em casa então dar esses probleminhas bom dia bom dia vamos segunda-feira e pode tirar uma dúvida pode falar Oi Adri pode falar o que que foi bom bom dia E aí o que que é isso gente e bom dia e pode tirar aqui gente e pode bom dia todo mundo aí com pronto agora organizei todo mundo com seu copinho de água café sem açúcar e Paranaguá Paraná bom dia Djalma bom dia segunda-feira vamos animar vamos falar um pouquinho de procrastinação está na moda né o procrastinação quem viu o vídeo lá no YouTube da procrastinação que eu postei essa semana e quem já assistiu o vídeo lá no YouTube sobre procrastinação e existe muito julgamento e a gente cai na armadilha de se julgar quem está 100% animado com com a vida aqui bom dia bom dia obrigada obrigada para você também Djalma quem está aqui 100% animado com a vida sem uma dorzinha nas costas sem uma preocupação sem uma pontinha de tristeza e está tudo 100% E aí e quem está aqui 100% com a vida e quem está e existe 100% na vida e existe uma vida sem atribulação sem dificuldades existe será que existe essa vida e não não existe é bom dia gente vão falando de onde vocês são e o Drey queria fazer uma pergunta e mas não fez pode pode tirar dúvida de pode escrever aqui a sua dúvida ou eu vou colocar lá na caixinha de perguntas e a gente vai conversando não existe vida sem dificuldade sem uma tristezinha sem momentos de atribulação o Ceará que delícia nossa só de ter uma prainha aí já já é 50% da felicidade para o meu modelo de vida né Cátia é tudo de bom praia tudo de bom mas não existe uma vida que a gente julga muito outro ai a pessoa perfeita essas influências né a pessoa perfeita olha cabedeio paraíba que legal é tudo na vida é muito a eu aviso quando eu for assim que esse momento passar eu pretendo viajar né Brasília bom dia bom dia Ângela olha o André Rocha São Paulo gente então vamos e vamos fluir alguém aqui tá com alguma dor específica senão a gente vai fluir o tema hoje é a questão da moda né do procrastinar da auto cobrança e o o alto julgamento também o julgamento do outro olha interior de São Paulo eu também sou do interior de São Paulo pertinho de São José do Rio Preto Aline então o que que acontece não existe uma vida sem a tribulação mas o que existe é a gente e fazer a escolha de ser feliz apesar de tudo apesar de tudo das dificuldades quando a gente vê uma pessoa pessoa às vezes com uma vida tão sofrida mas é uma pessoa gostosa de ficar perto sabe de olha somos vizinhas sabe aquela pessoa gostosa de ficar perto que fala a presidente prudente que é leve que você sabe da história da pessoa você sabe que a vida da pessoa é tem que lidar com o nervoso tá Kátia tem que tem que lidar com o nervoso então assim a pessoa ela ela entrou no mecanismo ela está lá no amor 500 e 540 hertz porque sim é vibração isso é pesquisa científica gente não é achismo misticismo nada disso tal do salto quântico é eu também tinha essa quando eu ouvi assim ai o salto quântico na vida eu ficava pensando nossa que viagem que loucura que que é esse negócio de salto quântico aí pesquisando estudando até é sobre o meu trabalho que é terapia que eu acredito que qualquer um possa ajustar a vida desde que tenha disciplina porque motivação a gente não tem sempre mas disciplina é aquela força do hábito e a força do hábito é real na nossa vida então assim aquela pessoa que compreende olha outra olha duas pessoas de presidente prudente bom dia a pessoa que compreende que compreende que a vida é uma escolha do é uma escolha apesar de tudo eu escolho ser feliz Aline muita água muita água para quem está com covid muita água mesmo assim acima de preferência de dois litros tá e aquele suco de laranja laranja cenoura e maçã o meu vídeo dos desse suco e o vídeo do tratamento da tosse o tiktok tirou porque vai contra a comunidade ou ensinar algo natural para tosse vai contra eu estou é como é que fala infringindo as regras do tiktok mas tudo bem regras são regras eu farei novamente o vídeo sem mostrar né e o suco então assim e para tudo esse suco gente laranja cenoura e maçã é para tudo porque ele é aumenta a nossa força vital o que que aumentar a nossa força vital isso lá o hinduísmo o pessoal o pessoal oriental que tem uma cultura de medicina de 5 mil anos antes de cristo e olha só olha só então eles têm uma cultura médica de medicina de prevenção prevenção porque antes não tinha exames de imagem era pelo cheiro pela coloração da pele pela coloração do xixi do cocô pela 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 irritação a pessoa que está muito irritada qual que é o o o o jargão que a gente fala que às vezes a gente nem se dá conta pessoa muito irritada a pessoa está em fezada uma pessoa em fezada é cheia de fezes e porque porque é o nosso intestino é o ocidente ele descobriu agora mas o oriental ele já sabe disso há muito tempo e agora que as pessoas agora 100 200 anos atrás que as pessoas estão começando a perceber que para a gente ter uma saúde é assim ajustada passa pela saúde do intestino bom dia gente bom dia entendeu então nervosismo irritação problema de pele problema de sistema imunológico olha que interessante tudo passa pelo tempo do intestino então uma pessoa em fezada em fezada oi gente olha só meu amor como você está me manda uma mensagem no zap gente ele é maravilhoso ele é maravilhoso põe seu contato aqui como você tá liojai ai nossa que saudade em breve com o retorno da feira-feira mística espero voltar para são paulo meu amor a gente segue o liojai ele é um tarólogo maravilhoso maravilhoso olha fulvia você gosta dessas coisas tudo é ciência e unghi ele estuda as personalidades as personalidades a partir da da ciência a a a a a a desculpa a partir do tarô vocês sabiam eu vou te seguir tá com certeza e vocês sabiam que unghi estuda as personalidades a partir do tarô tem até livros beijo meu querido eu tenho muita saudade entendeu então é o que que acontece é igual aqui é alguém falando eu tenho muita tristeza tem que escolher ser feliz ai meu querido riqueza da minha vida riqueza olha levanta os braços quem está triste aí levanta os braços a não fique assim não 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 se debruce bom dia gente não se debruce não fique sentada de qualquer jeito e não fique sentada de qualquer jeito em direita postura em direita postura em direita para que a nossa coluna irradia a nossa saúde para que quando a gente em direita a nossa quem tem problema com os filhos aí eu falo é a glória e eu falo lá no youtube benção de pais e filhos e honrar pais e filhos tá então assim em direita a coluna gente quando a gente em direita a nossa coluna quando a gente em direita a nossa coluna o nosso cérebro diminui o hormônio chamado cortisol cortisol e depois em dois minutos abaixa o cortisol que é o hormônio do estresse obrigado meu amor júnior lindo e sob sob a testosterona que é o hormônio da fuga da luta da força tá eu estou falando de irapuã então assim o que que acontece quando a gente está isso é é o que a mk de chama de postura de poder uma psicóloga lá de rafard que ela observou que alunos que se sentavam melhor na carteira aprendiam melhor guardavam melhor as coisas o aluno que sentava a pessoa de qualquer jeito desleixado aprendia menos aí ela começou a ficar intrigada fez um estudo com a hp lc que aquele aquele estudo de doping obrigada meu amor aquele estudo de doping que parte por milhão é e vamos falar de filhos a tarde de pais e filhos a tarde glória para o filho abandonar vamos falar a tarde senão eu vou sair da procrastinação tá vamos falar de família de dinâmica familiar a tarde vou colocar uma hora da uma e meia da tarde tudo bem uma e meia da tarde eu sou terapeuta lística farmacêutica doutor em plantas medicinais e consteladora tá quem aqui eles é te deixa eu responder aqui se eu sou terapeuta assim eu sou terapeuta mas eu sou formado em farmácia mais de 20 anos farmácia clínica tenho experiência muito de doenças raras em hospital que eu estudei e trabalhei em hospital de pesquisa lá na UFRJ sou mestre doutora com dois pós-doutorados em plantas em genética melhoramento de plantas e terapeuta lística e consteladora reikiana tá eu tenho alguns estudos aí estudei fora do Brasil e vamos falar da dinâmica familiar uma e meia da tarde hoje o que que acontece com a procrastinação que a preguiça é a nossa química corporal ela é impactada pela nossa postura pela nossa postura a pessoa que é mole que todo senta de qualquer jeito vai isso além de vibrar atrair atrair coisas que dificultam isso altera a química corporal então em direita coluna aí vai fazer alguma coisa em direita coluna primeira coisa para ter alteração química e quando a gente fala de procrastinação é um termo muito bonito mas ele não olha para o que provavelmente está aqui que eu chamo atenção para duas coisas primeiro anemia quando a gente chama fala que as pessoas são preguiçosas às vezes bom dia às vezes falta de vitamina mesmo é falta química de magnésio de magnésio de cobre de zinco então a primeira coisa tá muito mole na vida vai atrás de um suplemento suplemento vitamínico fúvia qual o suplemento gente o que aquilo que você bom dia aquilo que você é for acessível para você na farmácia da sua cidade ozi eu falo de insônia lá no YouTube porque insônia não é só um chazinho você precisa compreender qual é a causa da sua insônia insônia aqui também tem vídeo antigo sobre insônia o chazinho que você pode usar é a camomila para insônia e o capim cidreira mas eu vou te convidar aí lá no YouTube full terapia tá para você é o que eu falo lá bons sonhos e insônia qual é a raiz da insônia tudo bem mas hoje vamos falar da raiz da procrastinação da falta de ânimo e uma e meia a gente vai falar de dinâmicas familiares tudo bem bom dia gente bom dia hoje a minha moderadora Fê Maria que é de Lisboa tomou vacina do Covid ela está se recuperando um pouquinho e também de dor de garganta e você viu que chique a minha moderadora de Lisboa e tem a Nanda também mas a Nanda ela não trabalha comigo é só um carinho mesmo muito desânimo muito desânimo pode ser falta vitamínica gente além da tristeza mas assim primeira coisa coisa simples se suplementa primeira coisa Fúvia eu faço que tem lá o vídeo de procrastinação no YouTube vou falar aqui suplemento vitamínico cloreto cloreto de magnésio e vitamina D com zinco porque o magnésio e o zinco são cofatores para muitas reações químicas no nosso corpo muitas reações químicas e aí o que que acontece é o corpo não tem energia sabe quando você tem um um carro e você coloca sempre um combustível ruim um combustível adulterado demora para trocar o óleo o óleo tem uma especificação e você coloca outra o carro não vai começar a engasgar não vai começar a dar problema é a mesma coisa o nosso corpo a mesma coisa só que a gente não se dá conta às vezes estamos colocando aí perdendo muito cabelo eu falo aqui da queda de cabelo Débora suplemento vitamínico é para tudo para tudo e depois dos 30 quem já atingiu depois dos 30 é urgente suplementar com vitamina um bom suplemento vitamínico eu gosto eu fulvia eu gosto daquele farmaton que é com ph sabe um marronzinho ele é um pouquinho mais caro esse suplemento vitamínico é uma fórmula suplemento daquelas cápsulas vitaminas de cápsula de vitamina que você compra na farmácia eu gosto do farmaton que é da que é uma fórmula suíça mas ele é um pouquinho caro mas você compra para 30 dias toma um por dia sempre depois do almoço gente vitamina vitamina é sempre depois do almoço síndrome do pânico é trauma rosária depois a gente fala de síndrome do pânico tá vitamina não tem efeito colateral vitamina não tem efeito colateral vitamina a vitamina D para ela começar a atingir o rim tem que ser em altíssimas doses aí você precisa ter o acompanhamento de um médico que saiba lidar com a vitamina D que é do que é do protocolo lá do doutor Cícero Coimbra não ganhou nada para falar deste médico aqui mas se nós não escolhemos bem os nossos profissionais gente a nossa saúde é a nossa saúde você tem que escolher Fulvia eu dependo do SUS você depende do SUS está ótimo eu também dependo do SUS eu não tenho plano de saúde e está tudo bem mas eu vou eu procuro bons terapeutas quando eu preciso eu pago uma consulta porque o médico você não vai todo mês e percebe então o médico suplemento é para tudo ansiedade é outra coisa ansiedade é eu tenho eu falo as causas da ansiedade também lá isso de A a Z isso mesmo Edna suplemento de A a Z é a primeira coisa suplemento de A a Z qual suplemento Fulvia aqui aquele que cabe no seu bolso tem as marcas melhores tem as marcas melhores eu gosto quando eu faço suplementação eu gosto de um chamado Farmatom entendeu em qualquer farmácia tem tem para 30 dias tem para 3 meses vitamina não tem efeito colateral junto com suplemento para qualquer coisa ansiedade tristeza outra coisa cloreto de magnésio e em cápsula cloreto de magnésio em cápsula esse você vai tomar dois por dia porque e o cloreto é Rosária um abraço virtual bem apertado bem apertado a tua síndrome do pânico é tristeza eu não vou falar agora eu acolho a sua dor eu acolho a sua dor mas eu não vou entrar nesse assunto agora porque é eu me propus a falar sobre troca procrastinação e preguiça tal mas é a tarde uma e-mail vou falar de família e aí eu posso falar um pouquinho mas assim eu acolho a sua dor um abraço bem apertado tá ansiedade tem lá causa da ansiedade no fulterapia mas fica aqui é kátia tudo isso daqui fulver ansiedade a gente ansiedade é um pacotão que uma e-meia tarde uma e-mail vou falar das dinâmicas familiares então assim ansiedade é um pacotão de que tem muita coisa desajustada e desajustada e vem lá da primeira infância então para a primeira coisa na vida ajusta a química corporal com a postura e tá e ajusta para que o cortisol diminuir a testosterona aumentar suplementação de a a z cloreto de magnésio o fulga quanto tempo eu tomo cloreto de magnésio Oi bom dia quanto tempo eu tomo cloreto de magnésio gente a tristeza síndrome do pânico ansiedade tomem cloreto de magnésio porque nós precisamos do magnésio para muita reação química dentro do nosso corpo e magnésio e zinco não vem tão simples na nossa alimentação e entendeu Ah tá depois a gente vai falar ver lá da ansiedade o o propanolol ele na verdade ele só olha os sintomas aqui aqui comigo a gente vai sempre olhar a causa qual é a raiz do seu problema fulga eu estou com queda de cabelo qual é a raiz da queda de cabelo fulga eu tenho síndrome do pânico qual que é a raiz da síndrome do pânico e aí deixa eu explicar o cloreto de magnésio começa com cloreto de magnésio aqui eu sempre indico o floral F-Core que o floral F-Core é uma criação minha não é uma criação mística a partir da fitoquímica das plantas é natural e para síndrome do pânico é este daqui o coragem tá é um tratamento para a ansiedade floral F-Core é um tratamento da ansiedade então vamos voltar a procrastinação o nosso corpo ele ele está fraco e o nosso intestino é o nosso grande regente de saúde o nosso intestino é o nosso grande regente de saúde e este cloreto de magnésio ele inclusive melhora o nosso intestino e se ele melhora o nosso intestino ele melhora aquela questão da bom dia gente ele melhora a questão da pessoa nervosa da pessoa irritadiça que é a questão do enfesado nossa pessoa é enfesada a pessoa é cheia de fezes Fulvia mas eu vou no banheiro regularmente às vezes não não vai de uma forma a limpar as toxinas que o bolo fecal libera no nosso corpo e isso nos intoxica intoxica a nossa mente e o nosso emocional estão estão acompanhando o raciocínio então não importa qual é a tua saúde a primeira coisa da condição de saúde a primeira coisa indireita a postura para de ter pena de si mesmo nossa eu tive uma vida tão difícil nossa a minha infância foi horrorosa para de ter pena pode tomar diariamente cloreto de magnésio para de ter pena aqui não tem nenhuma criança tratar o intestino ajuda a ansiedade tudo o intestino ajuda a ansiedade ajuda o sistema imunológico ajuda a nossa pele dermatite atópica o intestino lento o intestino paralisado ele intoxica o nosso corpo aquilo ali é para fluir tá então cloreto de magnésio muita dor no corpo sabe tudo dói cloreto de magnésio Fulvia mas cloreto de magnésio é bom para tudo não é que ele é bom para tudo porque o magnésio a gente chama na na fisiologia corporal o magnésio ele é um cofator de enzimas ele é um cofator olha a Nanda chegou bom dia ele é um cofator ele é um cofator de muitas enzimas do nosso corpo então e nós não temos o cloreto de magnésio na nossa ingesta normalmente percebe então e não tem efeito colateral o cloreto de magnésio e magnésio não tem efeito colateral então você pode tomar tranquilamente vitamina tem efeito colateral não tem efeito colateral como tomar cloreto de magnésio tem líquido e cápsula eu gosto da cápsula porque é horrível é horrível tem um vídeo meu quando eu quero limpar o intestino eu faço uma água com sal amargo quem sabe o que é o sal amargo e outra coisa gente muita água em água é vida todo mundo aí com copinho de água quem sabe o que é o sal amargo alguém sabe o que é sal amargo alguém sabe o que é sal amargo sal amargo é magnésio pode ser tanto sulfato de magnésio como pode ser o cloreto de magnésio o cloreto de magnésio a gente consegue não nada a ver com sal integral tem a ver com magnésio magnésio tá o sal amargo ele pode ser tanto cloreto de magnésio como o sulfato de magnésio o sulfato de magnésio a gente só compra em casas de química especializada e potão antigamente antigamente a gente comprava o sal amargo na farmácia hoje não se compra mais é difícil encontrar sal amargo nas farmácias tal porque o sal amargo é o é conhecido mais como sulfato de magnésio tá o que não tem problema o que que você vai tomar o cloreto de magnésio o cloreto de magnésio em cápsula porque o pó é horrível mas tem quem gosta de sofrer quem gosta de sofrer faz um litro do cloreto de magnésio deixa na geladeira e todo dia toma um shotzinho um cálice do cloreto de magnésio todo mundo pode tomar os ostomizados também você é ostomizada marina cuida de alguém todo mundo pode tomar mas aí os ostomizados em vez de duas cápsulas uma e percebe-se da diarreia tá tudo é observação tudo bem tudo é observação porque tá marina se você quiser me mandar um whatsapp tem aqui tem o link do meu whatsapp eu me mando uma mensagem que eu mando o link para você que aí a gente eu posso conversar com você no privado tá sobre a sua ostomia tudo bem então assim uma cápsula percebe-se da diarreia a da diarreia em vez de tomar diariamente é porque que você usa o dimalato você faz tratamento com com homeopatas tem esse user aí eu gosto do cloreto tá sim é magnésio é magnésio mas ele tem uma porção é aminoácida aí mas não precisa gente cloreto de magnésio é baratinho todo mundo pode tomar o cloreto de magnésio bom todo mundo rosa todo mundo pode tomar o cloreto de magnésio a fé maria chegou com a segunda dose da vacina diretamente de portugal vacina é vida gente vacina é vida parabéns então assim para construir e a gente tá falando aqui de procrastinação olha que interessante procrastinação todo mundo é no inconsciente ai é uma alegria mesmo eu fiquei muito contente procrastinação procrastinação entra no inconsciente de preguiça ai fulano é preguiçoso ai fulano e não faz nada direito na vida não é verdade mas essa pessoa pode estar com falta vitamínica simples assim simples assim falta vitamínica interessante né então o que que acontece a Fernanda perdeu o Julio aqui maravilhoso que me encontrou aqui no tiktok é gente vacina eu tenho um vídeo aqui sobre vacina um adendo sobre vacina que é importante porque a saúde pública não tem melhor ou pior vacina vacina é vacina e efeito colateral é do corpo quem é pai e mãe aqui toda criança que toma vacina é passível de reação e o que que acontece ai fulva a AstraZeneca é não tá sendo indicado para mulheres sabe por quê porque a maioria das mulheres mulheres toma anticoncepcional eu que sou uma mulher esperta eu não tomo anticoncepcional anticoncepcional por si só já dá risco de trombose isso também é um outro assunto não vamos entrar aqui então gente toda vacina é boa e todo mundo falando ai da da vacina da China só que é a preferida para criança e jovens se você olha só se uma vacina é uma das preferidas para criança e jovem pessoa debilitada vocês acham que essa vacina é ruim a gente tem que parar de deixar que esses políticos manipulem a nossa saúde isso é saúde fizeram uma bagunça no Brasil isso é saúde toda vacina é boa toda vacina é boa tá vamos voltar agora na vitamina qual a melhor vitamina eu gosto eu gosto de da da Farmatom da Farmatom ela tem uma fórmula suíça só que assim é uma cápsula muito grande não é todo mundo que consegue tomar tem gente ai eu não tomo comprimido tem gente assim então assim você tem que olhar é pra pra questão da daquela que cabe no seu bolso lógico se você consegue comprar uma vitamina um pouquinho melhor lógico mas valor de vitamina tem a ver preço preço e valor é a mesma coisa não é mas uma vitamina se tem uma vitamina que 30 comprimidos custa 80 e outra vitamina que 30 comprimidos custa 20 é é um é muita diferença de preço então assim mas 80 é muito caro Fulvia tudo bem então não pega a de 20 dependendo do laboratório olha o laboratório às vezes a farmácia fez um convênio e conseguiu um preço melhor daquela vitamina que custaria 50 estão percebendo a questão de valor e preço por exemplo café café tem café que custa sei lá 10 reais um quilo e o outro custa 100 reais o quilo é o mesmo café jamais 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 Fulvia mas o dia é café é café mas o cultivo foi diferente a coleta foi diferente o tempo de secagem o modo de secagem a moagem é diferente são cafés é a mesma coisa vitamina Fulvia é tudo vitamina é tudo vitamina mas uma vitamina que custa 20 de A a Z e a outra custa 80 os mesmos 30 comprimidos olha Belém do Pará que legal que legal eu tenho uma amiga em Altamira e também um professor de Belém do Pará então assim tudo de plantas medicinais né lógico que é minha especialidade porque assim eu sou especialista eu não estudei plantas medicinais num livrinho eu fiz farmácia eu estudei doença eu trabalhei em hospital e depois eu fiz mestrado doutorado pós-doutorado eu fui para fora estudar e saúde além de ser terapeuta e saúde é um conjunto você tem lá uma ansiedade a ansiedade a ansiedade é um sintoma é um sintoma o que que essa ansiedade está tentando te comunicar é igual a história do estômago a pessoa é tem uma gastrite nervosa a pessoa é muito enfesada muito raivosa muito irritada é aí você vai se auto-observando não estou falando que você estou falando os aspectos da personalidade Bach que foi o médico que trouxe a ideia da terapia floral que muita gente sem conhecer fala que é aguinha com açúcar Bach cuidava das das personalidades Hahnemann em 1800 que também médico conceituadíssimo também médico que trouxe a ideia das homeopatias eu sou homeopata também ele trouxe a ideia das homeopatias ele por que que a gente só trata da dos sintomas e não da raiz porque o que nos adoece são as nossas personalidades olha lá muita dor de estômago é uma personalidade raivosa cheia de mágoa água ou que fala tudo é não tem filtro é uma metralhadora tá 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 ou engole tudo e também se faz de coitadinho ai coitadinho de mim vai coitadinho de mim e aí aqui no estômago tá 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 Aí a pessoa toma antiácido, toma antiácido, tá? Então, assim, o que acontece? Mágoa e raiva. O antiácido, ele vai alterar o equilíbrio de pH do teu estômago, vai te aliviar, vai te aliviar. Mas a tua personalidade não foi alterada e o medicamento ajuda na personalidade? Não ajuda. A terapia floral ajuda na personalidade? Ajuda. Essa questão de ser desde pequenininha, Liz, porque temos algo que trazemos no nosso DNA. Vamos falar de dinâmicas familiares à tarde, uma e meia, tá? Então, o que acontece? A nossa família tem uma questão, por exemplo, a gente não herda só cabelo, cor do olho, altura da nossa família. A gente herda as personalidades da nossa família. Quando a gente olha um tio difícil, uma tia difícil, um irmão difícil, todo mundo quer se dissociar. Mas, na verdade, aquele sujeito, aquela persona que é difícil da família, todo mundo tem um pouquinho dela. Todo mundo. Aquela irritação, aquela coisa... Todo mundo tem. Algumas pessoas escondem, aí sente o estômago e outras pessoas não têm consciência. Quando a gente traz para a nossa consciência as nossas dificuldades e quando a gente observa, quando a gente observa, quando a gente observa a nossa família, a gente olha aquilo que a gente precisa acolher e melhorar. O que que é? Bom dia, Cícera. Bom dia, seja bem-vinda. Aqui estamos falando de terapia e da autorresponsabilidade com a nossa saúde, tá? Hoje, especificamente, um pouquinho sobre procrastinação e preguiça. Eu não gosto da espinheira santa. Eu não gosto. Eu vou fazer um vídeo depois só sobre espinheira santa. Eu gosto de uma planta chamada coeirama, saião, folha da fortuna. E quem tem dor de estômago aqui, vai lá no YouTube, full terapia. Vai lá no YouTube. Obrigada, Manuela. Vai lá no YouTube, full terapia e vai procurar um vídeo sobre dor no estômago, mágoa e raiva. Tem dois vídeos sobre dor no estômago que eu ensino a fazer um suco, não é chá. Tome o suco de caju, aquele de garrafinha sem açúcar. Eu ensino a fazer lá na full terapia, tá? E com a planta coeirama. Mas ela vai olhar pra personalidade. Porque a gente tem que pensar assim. Por que que eu... Porque eu já falei a respeito... Nanda, eu já respondi a Cícera e combinei com ela. Hoje, pra quem quiser, uma e meia nós vamos falar sobre as dinâmicas familiares, tá? Tudo bem? Uma e meia. Eu já respondi a Cícera. Então, o que que acontece? Quando a gente só cuida do estômago ácido, do estômago dolorido, nós precisamos ter coragem, coragem de olhar pra nossa personalidade. Primeira coisa, a gente tem que parar de achar que somos vítimas da vida. Somos adultos. O que nos aconteceu no passado é passado. Mas o hoje, o hoje, a gente constrói o futuro. Todo dia, hoje eu estou plantando, eu vou colher amanhã. Hoje eu estou colhendo o que eu plantei ontem. Passado não se altera. A gente só colhe coisas do passado. Só colhe. O hoje, o hoje, eu colho o que eu plantei no passado e eu tenho a oportunidade de plantar aquilo que eu quero no futuro. Então, está aí. Tem dor no estômago, vesícula. A vesícula está explodindo. O intestino está inflamado. Gente, tem que olhar pra personalidade. Fulvia, como que eu faço isso? Ou indo lá no YouTube Fulterapia que vai te ajudar. Ou indo lá não. Vai lá. Tem muita coisa legal lá. E também procurando médicos que fibromialgia é tristeza. É tristeza. Olha lá o vídeo sobre ansiedade e fibromialgia, Liz. Tá? Então, assim. Não está gostando do que está colhendo hoje? Não está gostando do que está colhendo hoje? Tudo bem. Você não tinha consciência que você tem hoje. Mas você pode plantar hoje coisas que você quer colher no futuro. Olha a lógica da vida. Obrigada, Nayara. Muito obrigada. Entendeu? Então, assim, gente. A vida é ação e reação. Ação e reação. Ficar em casa sentindo pena de si mesmo, você só machuca o seu corpo. Refluxo é a mesma dinâmica do estômago. Sirlene, eu tenho um vídeo que eu falo aqui. Desculpa, gente. Eu tenho um vídeo. Ai, ai, ai. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre refluxo. Aqui pode ser leite ou trigo. Que é o quê? O nosso corpo sendo envenenado, sendo envenenado por questões externas. Leite e trigo. Assiste aqui também. Tem aqui e tem lá na Fulterapia. Tudo bem? Mas voltando à procrastinação, à preguiça, ao desânimo da vida. Primeira coisa é excluir a anemia. A primeira coisa. E como fazer isso? Suplemento vitamínico. Suplemento vitamínico. Tem que tirar leite. Não somos bezerros. Não somos filhotes. Tem que tirar o leite da vida. Tá? Então, tá vendo? Aí, Liz. Tem que tirar o leite. Tem que tirar o trigo. E observar. Eu explico como fazer isso aqui no vídeo. Tá bom? Assiste lá. Então, voltando ao desânimo. Suplemento vitamínico. Qual vitamina? A que caiba no seu bolso. Mas se pode comprar uma vitamina um pouquinho melhor? Legal. Não pode? É o famoso. É o que tem. Mas você pode comer hora pronobis. Você pode tomar mais sol. Andar descalça. Tudo isso vai ajudar na sua saúde. O cloreto de magnésio é muito baratuxo. Muito. É muito, muito, muito. Então, você vai comprar o cloreto de magnésio. E vai tomar duas cápsulas por dia. No primeiro mês. Depois, você pode tomar uma cápsula. O primeiro vidro. Você toma duas cápsulas. No segundo, você pode tomar uma. Fulvia, eu tomo cloreto de magnésio. Por quanto tempo? Observa. Mas o legal, se você tem um projeto de vida com muitas doenças... Presta atenção, gente. O que eu vou falar agora. O teu projeto de vida está emaranhado com muitas doenças. Com muitas doenças. Procure um médico homeopata. Porque... Aqui tem solução comigo? Tem. Eu faço... Eu atendo online? Atendo online. Para ver as personalidades e tirar alguns nozinhos da vida com a full terapia. Que é a terapia que eu desenvolvi. Que tem a junção de várias técnicas juntos. Constelação sistêmica. Conversa... Essa hipnose conversacional ericksoniana. Postura corporal. Tá? Então... Tem também um vídeo sobre diabetes. Diabetes, Rita. Diabetes é autodestruição. Tem que olhar com outros olhos. Tem lá o vídeo de autodestruição. De vício. Veja o vídeo que eu falo sobre vício. Que é a mesma dinâmica do diabetes. Tá? Então, assim, gente. Aqui é para a gente chamar para consciência. Vamos trazer para consciência os nossos projetos. Porque doenças... Obrigada, Rita. Os nossos... As nossas doenças, na verdade, são projetos. São projetos para que a doença é escola. A doença vai falar assim. Olha. Olha isso daqui. Por que o estômago está doendo? O refluxo não é por leite ou trigo. Excluiu o envenenamento externo? Ele é maravilhoso mesmo, Liz. Eu estudei com o Dreyfey Zeig. Conhece o Dreyfey Zeig? Vale cada centavo de investimento os cursos com esse... Ele é psicólogo. O trigo está à frente do Instituto Milton Erikson. Então, assim... O que que acontece? Você não está sendo envenenado? O que que é estar sendo envenenado? Leite e trigo. Cada corpo é um sistema. Tem corpo que fica bem. Tem corpo que... Ele não reage bem ao trigo e ao leite. Então, ele te envenena. Tem que tirar. Ai, Fove, eu adoro leite. Só que ele te envenena. Tem que tirar. Dreyfey Zeig, ele é o terapeuta que está à frente do Instituto Milton Erikson. Ele viaja o mundo inteiro. Agora, com a pandemia, ele parou um pouquinho. Inclusive, ele vem fazer... Eu não vou falar de leite de alpicha agora, não. Não, espera um pouquinho. Tá? O que que acontece? Elisa, olha lá o vídeo sobre menopausa. Não é pra melhorar... Não é pra melhorar na menopausa, não. Tá? Na verdade, temos uma relação ruim com a menopausa. Então, assim... O que que acontece? Zeig, não. É Z-E-I-G. Zeig, com E, tá? Né? Com A, não. Então, assim... O que... O que acontece? Se você não está sendo envenenado, O resto, a gente precisa ver se não é fraqueza generalizada. Então, suplemento vitamínico, cloreto de magnésio e vitamina D com zinco. Então, precisa, pode, com certeza. E, gel paulino, também vitamina D com zinco. Tá? Vitamina D com zinco. Você vai tomar, tá bom? A Nanda tá aqui, olha. Não colocar a carinha de choro, Porque o TikTok pensa que a live está ruim e derruba a live. Tá bom? É isso. É, por exemplo, o vídeo meu de tosse e do suco detox, não tem problema. Foi tirado. A gente sempre está em aprendizagem contínua. Eu também não sabia. Então, assim... O que que acontece? O desânimo, ele pode ser uma fraqueza corporal. O seu adolescente desanimado, ele pode estar com fraqueza corporal. Entendeu? E aí, o que que acontece? A gente julga muito. Então, assim... Isso. A vitamina D com zinco é maravilhosa. Então, primeiro é a suplementação vitamínica. Fez a suplementação vitamínica. Ainda está desanimado. Ainda procrastina. Aí, vamos olhar o aspecto emocional. O que que é esse aspecto emocional do desânimo, da procrastinação? Que não adianta, pessoa fúria, eu tenho a maior vontade de terminar um curso. Me matriculei, mas eu não consigo terminar esse curso. Aí, quando a gente olha para a família, é uma família que nunca valorizou o estudo. Que ninguém estudou. Então, você está indo contra, entre aspas, a alma familiar. Às vezes, você está fazendo um curso de culinária e a sua família é uma família de professores. E você escuta uma vida inteira, escutou uma vida inteira, que empreender, ser empresário, enriquecer, é coisa de vagabundo. É coisa de gente preguiçosa, que bom mesmo é ser professor, que ter o salário lá, todo mês, direitinho. Não estou falando que ser professor é ruim, tá, gente? Eu sou professora também. Então, assim, o que que acontece? A alma familiar, ela tem uma força. E você, quando você está indo contra essa onda familiar, você é convidado a romper algumas dores, alguns laços. Você tem que olhar para isso e não fingir que não é com você. Porque fingir que não é com você, ah, eu vou, eu quebro tudo. Sempre fica como se tivesse umas âncoras. Então, você, um dia você acorda com força e, na verdade, você tem que levar muita gente nas suas costas. Como se você tivesse um monte de cordas te segurando e você tendo que levar aquilo a ferro e a fogo. Dá certo? Dá. Algumas pessoas conseguem? Conseguem, gente. Muito obrigada, Liz. Muito obrigada. Algumas pessoas conseguem? Conseguem. Mas, nem todas. Por quê? Não é que você é pior do que quem conseguiu, não. Porque, às vezes, as amarras da alma familiar estão muito amarradas em você. E, com a força... Olha, outra é de Portugal. A flor de Portugal. A fé também é de Portugal. Então, assim, com a força, a gente magoa a nossa alma familiar. Vamos dizer assim. Eu uso termos aqui, gente, para que todo mundo entenda, tá? Se alguém não estiver acompanhando o raciocínio, eu estou falando, para quem está chegando agora, eu estou falando de desânimo, de procrastinação e dando soluções possíveis, tá? Olha, São Luís, que legal. Então, assim, bem-vindo. Então, o que acontece? O que acontece? Por exemplo, o DJ, ele quer trabalhar com música numa família de agricultores. Vou te dar um exemplo só do DJ, tá? Não estou falando que é a sua história, tá? DJ celular. Então, o que acontece? A pessoa quer fazer algo muito diferente do que a família por gerações fizeram. Então, assim, procrastinação. É com um R, tá, Nanda? Procrastinação. Procra. Então, olha, Botucatu, que legal. Então, assim, a alma familiar, uma vida inteira, foi de agricultores. Lá, o japonês plantou tomate. Tomate, o bisavô, o tataravô, o avô, o pai. E aí, o jovem quer ser mecânico. Então, ele começa, mas tão simples, né? Ele começa a querer fazer coisas muito diferentes. O meu canal do YouTube é Full Terapia, com dois L's. Alguém escreve aqui pra mim. Full Terapia. Vão lá, assistam. Tem muita coisa legal, gente. Muita coisa legal. Pra refluxo, dor no estômago, dor no corpo. Causa oculta da ansiedade. Assistam. O causa oculta da ansiedade. Fibromialgia, tá? Então, o que que acontece? Insônia, tudo bem? Então, isso mesmo. Full Terapia. Obrigada, Liz. Obrigada, Nanda. O que que acontece? A alma familiar, ela impacta a nossa vida. Ah, eu posso culpar o meu fracasso na alma familiar? Não. Não, não é assim. Você é responsável por você. Se você está aqui, não é por acaso. É pra trazer a consciência de que você precisa olhar algo. E eu postei hoje e ontem duas meditações que você pode ouvir. Tem até um som de onda que vai trabalhar lá nos níveis beta e teta pra te relaxar e meio que limpar a sujeira emocional do seu corpo. Tá lá. Tanto pra saúde, como harmonização da vida. Tá bom? Então, o que que acontece? O desânimo, ele pode ser que você está magoando, entre aspas, a tua alma familiar. E como resolver isso? Como resolver isso? Com a meditação, que é o Ho'oponopono. Fulvia, mas eu rezo tanto. Às vezes, a vibração da tua oração não é que é fraca. Não chegou num ponto. E precisamos olhar o outro ponto. Não existe coisa boa ou ruim, 100%. É que, às vezes, temos uma dificuldade e a gente sempre está olhando por fora. Mas aí eu não percebo que dentro está todo partido. Olha aqui. Estão olhando a caneca? Cheio de rachinhos. Eu olho por fora e falo, nossa, que linda, que perfeito. Né? Mas aí, se olhamos por dentro, está toda cheia de rachinhos. Olha. Estão observando? Aqui. E o tratamento alopático, ele só vai olhar para o externo. Aqui, eu te convido a olhar este racho aqui da sua vida. Fulvia, mas eu vou tirar o racho? Não. Você vai compreendê-lo. Você vai achar que aquilo faz parte, que é bonito também. Bom dia, gente. Bom dia. Entendeu? Estão compreendendo? Então, assim, como com muito amor, com muita doçura e autorresponsabilidade. O passado é passado. O passado é referência. Poxa, poderia ser melhor? Poderia ser melhor. Mas não foi. Então, você constrói o futuro que você quer. Entendeu? Obrigada. A gente precisa trazer consciência para melhorar o mundo. E outra coisa. Você tem... Você vibra com o erro do outro. Te dá satisfação interna. A maldade do outro. Cure o seu coração. Porque tudo que é tá, 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 vai voltar tá, 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 amplificado para você. E ser justo é ser justo. Não é porque eu não gosto de fulano que eu vou ficar feliz que a vida dele está desandando. Porque se eu fico feliz que a vida de fulano que eu não gosto está desandando, eu estou trazendo tudo isso para a minha vida. Simples assim, gente. Simples assim, gente. Ação e reação. Ação e reação. Então, olha para a sua vida e esquece o outro. Ai, fulano, é egoísmo. Não. É igual a vida. É igual o andar de avião. Primeiro você põe a sua máscara em caso de turbulência. Depois você coloca a máscara se alguém precisa da sua ajuda. Porque se você não coloca a sua máscara e vai tentar ajudar o outro, você vai ficar sem ar, vai te dar desespero e você vai se prejudicar e prejudicar quem depende de você. Simples assim. Essa é a lei da vida. E existe ordem em tudo. Existe ordem no amor. Existe ordem na ajuda. Se eu ajudo uma pessoa e essa ajuda está prejudicando a pessoa e me prejudicando, isso não é ajuda. Isso é emaranhado. E a gente se emaranha na vida por desconhecimento. A gente fica esperando que um comprimido vai curar o nosso azedume do coração, a nossa mágoa. E a mágoa não é o comprimido que vai curar, não. A mágoa, você tem que olhar sem se sentir vítima das coisas. Foi ruim? Foi ruim. Talvez você tenha se colocado naquela situação. Talvez. A gente não está aqui para julgar ninguém. Aqui é local para buscar solução. Se você tem uma dor no estômago, se o seu estômago queima e você toma o antiácido, o chazinho, o suco e só isso você vai curar o seu estômago. Mas daqui a pouco, você vai explodir a sua vesícula. Aí você tira a sua vesícula. Tirou a vesícula e não olhou para a personalidade, que primeiro doeu o estômago, o refluxo. Depois tirou a vesícula. Não olhou para a personalidade ainda, vai no intestino. Simples assim. A doença, ela vai se aprofundando. Não é porque ela é ruim. Não é. É porque você foi convidado a olhar para uma coisa simples, que era o estômago. Que é aquela personalidade que tudo fica chateado. Ou que não leva desaforo para casa. Que tudo é nervoso. Para que esse nervosismo? A sua alma familiar é nervosa aqui. Tanto para dor no estômago, como para traumas. Para pânico, para luto, dor de luto. O que é trauma? Coragem, tratamento, fúlvia. Lógico que eu faço propaganda. Como que eu vou falar? Como que você vai saber que eu tenho essa possibilidade de tratamento? Mas você é obrigado a usar o meu tratamento floral? Lógico que não. Mas como que aí você vai olhar para a sua personalidade? Lá no médico homeopata. Lá no médico homeopata. É um tratamento. Eu vou falar de dinâmica familiar hoje a uma e meia. Tá? Aqui estamos falando de procrastinação. Fúlvia, tudo isso tem a ver com procrastinação? Tem. Tem. Oi? Tem. Tudo tem a ver com procrastinação. A homeopatia também. Um bom médico homeopata também. Obrigada, Liz. Verdade. Não é verdade? Então, tem que olhar. A terapia floral, a homeopatia, ela vai olhar para tudo isso, para a sua personalidade? Vai, vai, vai sim. Tá? Então, assim, ninguém é santo. Todo mundo tem aquele ditado ancestral. Todo mundo tem os dois cachorros. O cachorro da raiva, da maldade e o cachorro da bondade. Todos têm. Qual que vai vencer o da luz, o da ignorância e do conhecimento? Qual que vai vencer? Aquele que você alimentar mais. Aquele que você alimentar mais. De vez em quando a gente fica com raiva? Lógico que fica com raiva. Altera a nossa química corporal imediatamente? Altera a nossa química corporal imediatamente. Lá no Fulterapia tem um vídeo que eu ensino a fazer um gritinho, que é um RÁ, para tirar. Por exemplo, ficou com raiva. Gente, quando a gente fica com raiva, a gente percebe na hora a nossa alteração corporal. Na hora. E como liberar essa raiva do nosso corpo? Tem lá com os tapinhas amorosos e a questão do gritinho, do RÁ. Do RÁ. Entendeu? Para tirar. Agora, a raiva, a... A raiva, a mágoa, quando ela altera a nossa química, é igual dia de chuva, dia enxurrada. Presta atenção no que eu vou falar. Você está vendo que está chovendo uma chuvinha. E, ah, a porta está aberta, a janela está aberta e você, com preguiça, às vezes, com, ah, deixa. Não foi verificar se aquela chuva está vindo com força ou não e foi pega de surpresa e a enxurrada entrou na sua casa em segundos. Quando vem e também, às vezes, joga aquele lixo, vai jogando o lixo, não se preocupa em reciclar, não se preocupa com excessos de embalagem, essa conta também chega. Dependendo de onde você mora, chega muito rápido. E aí, entra a enxurrada na sua casa em segundos. A chuva molha a sua cama em segundos, em segundos. Mas, para limpar a enxurrada que entrou na sua casa e secar o colchão, secar a tua casa, da janela que ficou aberta, você faz na mesma velocidade? É igualzinho a enxurrada química emocional, gente. Basta um segundo, estou falando sobre procrastinação, desânimo e autorresponsabilidade da nossa saúde, Cláudia. Basta um segundo para a raiva, para a mágoa machucar o nosso corpo. Mas, às vezes, leva-se meses, meses, para limpar todo o dano químico que aquela emoção mal gerenciada aconteceu no nosso corpo. É a mesma coisa da enxurrada. É a mesma coisa da enxurrada. Em um segundo, suja a sua casa, às vezes, perde-se imóveis, tem que jogar fora, tem que esperar a água baixar, para limpar a lama. Às vezes, passa-se meses e você está ainda encontrando lama. Encontrando lama. Ainda. Não é verdade? Então, é a mesma coisa o nosso corpo. É a mesma coisa o nosso corpo. Você está há anos trazendo sujeira emocional para o seu corpo e ele está lá escondendo entre as células. Aí você quer que em um dia faça o consulta por vídeo. Para a depressão basta, se um dia, uma consulta, às vezes, basta. Para a procrastinação, colocar a vida em ordem, basta, às vezes, uma consulta? Basta, porque a gente alinha e depois você vai trabalhando com aquela nova consciência. E, dependendo da sujeira emocional, eu te convido a fazer a limpeza da sujeira emocional com o Floral F-Core. Começa pelo coragem, principalmente para procrastinação, desânimo. Olha que lindo. Revelar a ação, compreender, foco, coragem. Vende o tratamento sozinho? Não, não vende o tratamento sozinho. Por quê? É a enxurrada química. Um vidrinho só vai limpar toda aquela enxurrada química do seu corpo. Tem o tratamento sozinho? Tem um chamado fórmula de urgência. O fórmula de urgência, ele dá um up. Até para perceber se você gosta ou não, ele dá uma levantada. Chama fórmula de urgência, que é para tudo. Aí, depois, não gostei, me adaptei. Por quê? Nem tudo é para todo mundo. E outra, nem todo mundo está disposto a olhar a sua vida com responsabilidade. Nem todo mundo está disposto a falar, não, é a minha culpa. Eu adoeci. Claro, se você está sendo envenenado, você pode deixar de ser envenenado tomando precauções. Entendeu? Diminuindo o leite, percebendo se é o trigo, escolhendo o melhor. Me manda um zap. Olha, a minha consulta é R$470,00, uma hora e meia. Mas, devido à pandemia, eu estou fazendo por R$270,00. Nossa, Fulvia, que caro. Não, não é caro não, gente. É uma consulta que vai transformar a sua vida. E divide no cartão. A gente vai ajustar, não é blá, blá, blá. À toa, não. E é o valor. Eu estudei muito. Aqui só tem quatro diplomas, mas eu tenho mais de 20 formações. Eu estudei muito. Eu fiz curso em dólar. Curso em euro. É a questão do café. Tem café que custa R$10,00 e tem café que custa R$300,00. É o mesmo café? Não é, não. Não é. Tá? Está na promoção. De R$470,00 por R$270,00. Por quê? Eu senti na minha estrutura que as pessoas precisam ser ajudadas. É isso. Tudo bem? Então, voltando ao desânimo. A gente pode chamar aquele filho, adolescente, o marido. E outra coisa, desemprego. O momento que o país... Liz, me manda uma mensagem. Tudo a gente conversa. Tá? Essa live, eu vou tentar colocar ela no YouTube. Mas hoje eu estou sem o tablet para gravar. Eu não gravei junto. Tá? Eu tentarei colocar ela no YouTube. Tudo bem? Então, vamos finalizar o nosso assunto de hoje. Uma e meia. Vamos falar sobre dinâmicas familiares. Tudo bem? Vem com o coração aberto. Porque quem me conhece sabe que eu não fico passando a mãozinha, não. Todos nós temos nossa parcela de culpa. Mas a gente vai olhar só a culpa? Não. Nós vamos olhar para a solução. Então, errou no passado, errou. Como fazer para ser diferente? Gente, oponopono é gratuito. Tem dois vídeos meus de oponopono. Tem três. Tem para prosperidade, que é muito legal. Só para você ouvir. Só para você ouvir. Não precisa nem comprar o japa mala. Tem para prosperidade. Tem harmonizando a vida de forma geral. E postei hoje sobre saúde. É um vídeo longo de 18, 17 minutos. Por quê? É uma meditação completa. É só ouvir. Põe lá e vai lavar a louça. Vai ouvindo esse vídeo. Não precisa nem ficar olhando, não. É só ouvindo. Tudo bem? Então, saúde é projeto. Saúde é construção. A doença, ela está te mostrando algo que você precisa olhar com outros olhos. Você tem uma doença. Faz 30 anos que você tem uma doença. E você vai lá no médico. O médico não te dá nenhuma perspectiva de melhora. Eu te convido a procurar outro médico. Não é deixar de ir ao médico. Não é. Tá? Não é. Tudo bem? Não. Eu... Some. A live aqui some. Eu vou salvar a live. Tá? Eu vou salvar e tentar subir lá no YouTube. Tudo bem? Então, assim, gente. Para finalizar. Já estamos finalizando. Saúde é construção. Você é responsável pela sua saúde. Eu sou responsável pela minha saúde. O corpo, ele vai dando indícios. E hoje em dia, com a era da informação, a gente tem condição de trazer para a nossa consciência. Ah, tem um link aqui na minha bio, chamado Linktree. Pode clicar nesse link sem problema nenhum. Linktree. Esse link tem lá um e-book gratuito chamado Universo Floral F-Core. Porque eu tenho seis tratamentos do Floral F-Core. Esses seis tratamentos, na verdade, são para olhar para o que a gente conhece como feridas da alma. Então, os tratamentos, eles trazem para a consciência o que alguns sintomas têm a ver na nossa vida. Então, é para trazer para a consciência. Chama o Universo Floral F-Core. É um resuminho de cada tratamento e por que ele olha essas doenças, essas dificuldades. É para trazer na consciência as nossas dificuldades. Tudo bem? Obrigado, Ivone. Obrigada. Aqui é o meu propósito. Eu realmente acredito que a gente só vai mudar a vida se a gente se autocurar. Uma pessoa curada cura a outra. E se a gente parar de achar que tudo é culpa de alguém, a gente melhora a nossa vida e melhora a vida do outro. Entendeu? Quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente sai desse aspecto de culpa, de coitadinho, ai, coitadinho de mim, a gente está ampliando a consciência, a energia da cura do mundo. Porque tudo é vibração. Tudo é vibração, tudo é onda. É igual aqui, está cheio de onda de celular. Só que o nosso celular só se conecta com aquele sinal, porque ele está ajustado com aquele sinal. Entendeu? Então, vamos ajustar a nossa antena na nossa autocura e no amor, na bondade, compreender que os nossos pais deram o que eles tinham para dar. Ninguém dá tomate tendo só batata. Ninguém dá arroz tendo só feijão. E cada um dá aquilo que tem. Então, a gente, poxa, eu só tinha batata e a pessoa que mora comigo precisa de tomate. A gente precisa ajustar algumas coisas para que nasça tomates na nossa horta. Percebe? Essa é a nossa saúde emocional. Fulvio, eu sou muito nervosa. Que tal alterar para estou nervosa? Que tal olhar? Fulvio, eu sou ansiosa. Que tal olhar para estou ansiosa? E vão lá agora, lá no Fulterapia, olhar, Causa Oculta da Ansiedade. Lá no YouTube, Fulterapia, Causa Oculta da Ansiedade. Procura lá. Um bom dia para vocês. Hoje, uma e meia, nós vamos falar sobre as dinâmicas. Desde a Argentina, parabéns pela Copa, parabéns. Bem merecido. A vida é feita de escolhas. Quando a gente escolhe o amor, a bondade, a fraternidade, tudo fica melhor. Quando a gente escolhe o lado da culpa, o lado do massacre, o lado de sair atropelando tudo, a gente também colhe isso. É ação e reação. Ação e reação. Fulvia, mas a pessoa é muito ruim comido. Se afaste. Se afaste. Fulvia, mas a minha mãe é muito ruim comigo. Medite sobre. Faça caridade. Faça caridade. Rivotril. O Rivotril aqui, olha. É este daqui. É o Coragem. Mas vai lá. Olha lá a questão no Fulterapia. Vai ter algumas respostas para você. Tá? Leite vegetal é legal? A bebida vegetal, que não é leite? É legal. O leite de alpiste é legal? É legal. O de soja? Mas assim, não precisamos. Não precisamos ter... Fulvia, o que eu tomo de manhã? Eu tomo café. Você não gosta de café? Toma um chá. Toma um suco. Mas não um suco de caixinha cheio de açúcar. A vida é escolha. Compre o de garrafinha se você não consegue fazer o natural. Ah, eu não consigo tomar café sem açúcar, sem adoçante. Faça o café mais fraco. Porque o café é muito forte, fica amargo, fica intragável. Aí, não é que você gosta de café. Você gosta do açúcar. E açúcar faz mal. Adoçante faz mal. A vida é escolha, gente. Se você escolhe continuar adoçando o seu café, adoçando tudo, tudo bem. É a tua escolha. Eu escolhi fazer o café um pouquinho mais fraco e não adoçar com nada. Porque o café feito a 70 graus Celsius, ele é doce. Um café com um pouquinho de qualidade não precisa ser nem o de 10 e nem o de 300. O intermediário, nesse intermediário, tem muita coisa boa. Se permita. Se permita. Se você coloca pra sua vida só coisa ruim, você jura que Deus vai te mandar coisa boa. Às vezes, Deus tá te mandando coisa boa e você não enxerga. Tá assim, ó. Não mereço. Só coisa ruim. Só coisa ruim. Só coisa ruim. E Deus tá aqui tentando bater aqui e você respira. Estou aberto a novas oportunidades. Estou aberto a... Olha, recebi esse presente. Que legal. Muito obrigado. Ah, pânico é trauma. Eu vou falar... Vamos falar de pânico, síndrome de pânico, amanhã, de manhã. Gente, deixa eu explicar aqui pra vocês. Eu tenho uma filha de 4 anos. Em casa, somos eu e ela. Daniel, que é o meu companheiro, ele estava aqui. Mas ele já voltou... Ele trabalha em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, voltamos... Ele teve Covid. Quem me acompanha aqui mais tempo sabe. É... Eu... Olha, lá... Quem que tá perguntando? Lá na sua... Pra sua sogra, você coloca pra ela ver os vídeos, tá? Põe é pra ela ver os vídeos de dor no estômago, tá bom? Tá? O que que é esse ilegal, ilegal? Então, gente, eu vou falar de pânico, de depressão, pânico amanhã. Bom dia. Já estamos encerrando. Vamos trazer pra consciência que nós somos responsáveis pela nossa saúde. Até a escolha do nosso médico é a nossa responsabilidade. Fúvio, eu dependo do SUS. Mas você não pode se ajustar e ir numa consulta de um médico homeopata? Uma consulta? Você não pode se ajustar e fazer uma consulta com o terapeuta? Pode ser comigo, pode ser com o terapeuta da sua cidade, pode ser um tratamento com o Shiatsu, tá? É ajuste. Tá todo mundo se equilibrando, todo mundo, tá? Exceto os mais ricos aí do mundo. Aqui não. Muito obrigada, Liz. Uma e meia, tá? E vamos... Me dá uma força lá no YouTube, gente. Eu realmente preciso que vocês me ajudem, porque a vida, ninguém é sozinho. Eu preciso que vocês me ajudem lá no meu YouTube, assistindo o vídeo até o final, compartilhando, comentando. Por favor, me dá essa força lá. Sim, é normal. Todo mundo precisa de ajuda. As lives começam oito horas, voltando a dar o último recado. Mas somos eu e Maria Guilhermina. Ela acordou cedo, eu fui lá. Faça ela dormir de novo, porque se ela acorda, fica um pouquinho mais difícil. Então, entre oito, oito e meia, oito e quinze, eu estarei aqui amanhã falando sobre pânico e tristeza, tá? E traumas. Amanhã. Então, entre oito, eu pretendo chegar oito horas. Mas se ela acorda, eu faço ela dormir de novo pra ficar melhor. Tudo bem? E hoje, uma e meia, hoje, uma e meia, tá? Eu sou reikiana também, amor. Que legal. Isso mesmo. Vamos enviar a reiki à distância. Que legal. Muito legal. Jesus ama todos nós, né? Pra quem acredita em Deus. Mas quem não acredita, o importante é ter ética na vida. Se somos éticos, a vida é ética com a gente. Independente da crença de qualquer um. O importante é ter bondade e ética na vida. Tudo bem? Então, hoje, uma e meia, vamos falar sobre dinâmicas familiares. Por que que não se sente pertencente? Ai, muito obrigada, Rosária. Por que que os filhos não gostam da gente? Por que que eu não me dou bem com o meu marido? Por que que eu não me dou bem com a minha sogra? Vamos falar sobre a ordem familiar. Venham com o coração aberto. E se é algo que te causa muita raiva, muita estranheza, muita estranheza, respira e escuta de novo. Respira e escuta de novo. Porque pode ser que você ficou com raiva daquilo porque é algo que você precisa olhar com carinho. Tudo bem? Um bom dia a todos. Hoje, uma e meia, uma e meia, uma e trinta e cinco. Tudo depende da minha organização com Maria Guilhermina, mas uma e meia. Dinâmicas familiares. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu vou tentar subir esse vídeo lá no YouTube. Um abraço.